Princesas e heróis! Além das fantasias que você encontra aqui nessa loja, olha, tem uma novidade bacana pra mamãe e pras filhinhas. É o kit de camisetas. Pra mamãe, dá uma olhada. Filha de onça. E pra filhinha, oncinha é o kit de oncinha, apenas 80 reais. Tem também da Frozen, um sapato em cristal pra mamãe, olha que graça. E pra filhinha, a bonequinha Frozen, olha que belezinha, apenas 90 reais este kit. Quer uma peruca pra complementar a fantasia da sua filha? Dá uma olhada aqui, ó. Você encontra da Merida, Ruivinha e também, olha que fofa, gente, essa loirinha aqui das princesas. Antes, 50 reais. Se disser que assistiu um shop tour, apenas 45 reais. E tem mais promoção pra vocês. Olha que fofura essa bata num tecido super macio. Apenas 20 reais em diversos tamanhos. Vou passar pra vocês o endereço daqui. Fica na rua Josefina Mandote 307, no Bosque Maia, em Guarulhos. Telefone 3370 5887. Princesas e heróis, vem!